Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, mais um episódio aqui dessa saga e eu já tô aqui ó, no bazar. Esse bazar é outra unidade de um bazar que a gente já visitou. Vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês, é um bazar bem eficiente, tá vendo? Eu já tô aqui, vou tentar mostrar tudo de novo pra vocês. Então já se inscreve aqui no canal pra gente bater a meta de 20 mil. E vai lá no Instagram também pra gente bater a meta de 20 mil por lá, tá bom? Então comenta muito, muito, muito aqui embaixo sugestões de brechós e bazares. Porque eu olho tudinho e visito todos que vocês comentam, tá bom? Então comenta muito aqui embaixo, tá? Eu vou entrar lá dentro, ó, tem móveis aqui, tem roupas lá atrás. Eu vou entrar lá, já tô aqui dentro né, mas eu vou entrar lá na parte das roupas e mostrar tudo pra vocês. Eu vou entrar lá, já tô aqui embaixo. Entrei no bazar, gente. Como vocês viram, ele é bem amplo, tem um pouquinho de tudo aqui. De bazar assim que eu gosto. Eu gosto de bazar com bastante opção de coisas, bastante. Que tem a de tudo, né? Eu vou tentar mostrar tudo pra vocês. Tem calçado aqui também. Ó, tem calçados, tem vestes de festa ali na frente. Tem alguns casacos de inverno aqui. Infantil também. Tem mais calçados ali. E bolsas ali. Vou tentar mostrar tudo, tá? Tchau. 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 O que é isso? 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 Gente, acabei de sair do bazar, como vocês viram, tinha bastante coisa legal, esse bazar tem muita variedade, tem muitas coisas, desde calçado, roupa, acessórios também, algumas coisinhas de brinquedo para criança, então vale super a pena a visita. Como eu falei, eu já tinha visitado uma outra unidade deles, que eu vou deixar aqui linkado para vocês na descrição, tá? E essa é uma outra unidade que me indicaram também, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, comenta aqui embaixo sugestões de brechós e bazares para a gente visitar, tá bom? Se inscreve aqui no canal para a gente bater 20 mil, a nossa meta de 20 mil, e vai lá no meu Instagram também para a gente bater a meta de 20 mil por lá, tá gente? Espero muito que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo!